Ah, cheguei! É! Bom dia! Meu bom, Sérgio! Tudo bem? Olha, há quanto tempo, hein? Você viu? Há esse tempo? Não, muito, vai. Deixa quieto. Só 20 anos. Mais ou menos. Né? É. Por aí. Doutor Pedro, você estava curioso para saber quem era o nosso convidado especial? Eu estava muito curioso. Tá. E fiquei extremamente feliz em saber quem é o nosso querido Sérgio. Obrigado. Sérgio, vamos sentar? Vamos. Antes de cantar, antes de qualquer coisa... Tem que cantar essa hora mesmo? Tem. Tem, meu querido, tem. Tudo bem, ó. Bom, Sérgio Reis, carreira. Carreira longa, estável, 42 anos de carreira. Você começou na Jovem Guarda? Não, eu comecei antes. Eu comecei em 1958, gravando 78 rotações. Depois vieram os long plays, compactos simples, compactos duplos. Depois os CDs. Então eu passei por todas as fases da modificação da indústria do disco. E legal que, se for somar todos os discos que eu gravei, dá mais de 70. Hoje, na RCA Vita, por exemplo, que é a BMG Ariola, nós tínhamos os três artistas que mais discos tinham gravado, que era o Nelson Gonçalves, com mais de 100 discos. Luiz Gonzaga, que faleceu com 46, e eu já estou com muito mais, porque eu estou vivo e estou gravando agora mais um disco novo. Então, se juntar a carreira toda, dá mais de 70, sei lá, mais de 700 músicas. Família? Família é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é a base do homem, né? Eu sou casado há 30 anos, tenho dois filhos, um de 29 e um de 24, que estão comigo fazendo show aqui no Teatro Marista, né? Então eu acho que família, o homem sem família, ele não tem muita, não tem muito equilíbrio emocional. A mulher é o esteio dele. A mulher é a base? É a base, sem dúvida. A estrutura todinha está ali. Está ali, porque não adianta o homem falar, não, eu não preciso de mulher, eu tenho uma aqui, eu tenho uma lá, mas na hora que ele está sozinho, ele não tem um... Se você não tiver para onde voltar, é a coisa mais triste que tem. Então o lar é sagrado. O lar é o tempo do homem. Deus, Jesus tem a igreja, e nós temos o nosso, a igreja, que é a família, a esposa e filhos. Já que você falou em Deus, religião. Católico. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira dos peões, todos os boiadeiros usam, no chapéu, os peões de rodeio principalmente, ela é a padroeira deles, é a santa de devoção. Então eu tenho nos meus chapéus Nossa Senhora Aparecida. Também sou devoto de São Judas, mas o artista, ele passa por emoções diferentes, ele começa a conhecer outras religiões, que não seja a nossa católica, que fazem um trabalho bonito também, e que a gente forçosamente tem que participar, porque é para o bem da sociedade. Então, por exemplo, eu gravei agora com o bispo Marcelo Crivella. Você já conversou com o seu filho hoje, falando uma música linda de drogas. Toda essa renda vai ser revertida para a fazenda Canaã, que eles estão fazendo na Bahia, que é uma fazenda padrão, modelo, para criar emprego para o pessoal do Nordeste. Então a Igreja Universal tem isso com o Marcelo Crivella, ele faz um trabalho na África do Sul, ele está querendo me levar para a África do Sul e eu vou. E quando assim eu vou na Igreja Batista, eu faço, quando me solicitam eu vou. Já fiz shows, muitos shows, para o pessoal que é espírita, para os espíritas que angariam fundo para dar sopa para os pobres. Então, isso é religião, eu acho que a religião está na alma, está no coração, o importante é que você está ajudando o ser humano. Não interessa para quem você acredita, você não acredita na minha Nossa Senhora Aparecida, acredita em Jesus, em Deus, acabou. Você está fazendo o bem para mim, é religião. Preconceito? Nenhum, não tenho preconceito nenhum, não gosto de quem tenha preconceito, não aceito. A música faz parte integral, intrínseca na sua vida? Tudo. Minha casa é músico o dia inteiro, porque meus filhos são músicos, eu já estou há tantos anos, eles têm os trabalhos deles com as bandas de rock e pop, agora não estão mais, o Marco mais velho já quer lançar um CD sozinho, cantando romântico, mesmo assim eles querem fazer um show acústico comigo, eles estão apaixonados na viola, então a nossa vida é só música, nós não sabemos viver sem ela. É, as experiências... Claro que eu brinco até com o Ri Barbosa, você para de dizer que eu sou ator, rapaz, eu sou um figurante de luxo lá. Ele falou, não senhor, você é ator, porque você é espontâneo. E esses dias eu estava na Record, e a Record está com a novela, tem o Claudio Cavalcante, o ator, né? Isso. E ele chegou, e eu fazia muitos anos que eu não o via, e ele chegou assim, veio na minha direção, Serginho, como vai? Ele falou, tá bom, Claudio. Pô, legal te ver. Ele falou, olha, quero te falar uma coisa. Eu assisti a novela Pantanal, estou para te falar isso já há muito tempo. No dia que você contou para o Zé Leôncio, que você tinha perdido o filho dele na mata, no meio do Pantanal, você passou tanta verdade que eu chorei na minha casa. Então, rapaz, você é um ator nato. Falei, pô, vindo de você, dá um abraço aqui, meu ídolo. Entender essas coisas, a gente vai aprendendo, né? Porque você contracena com feras, como Antônio Fagones, né? O mundo deles, né? E ser ator atuando numa novela onde você está junto com as suas raízes, melhor? Melhor. A novela que eu e o Almir gostamos mais de fazer foi realmente Pantanal, porque é uma coisa diferente de você estar cantando com a viola num apartamento ou estar na beira do rio mostrando a natureza para o público, em volta de uma fogueira. Tem pessoas que encontravam, Sérgio, quando vocês faziam aquelas rodas de viola no Pantanal, dá vontade de entrar na tela lá dentro e sentar com vocês lá. Essa emoção nós não tivemos no Rei do Gado, porque nós ficamos 15, 20 dias somente no Araguaia, viemos para o Rio de Janeiro e lá foi feito tudo no Projac, no Cenário e tudo. Já o Pantanal não, foi vivo ali, lá dentro. Uma perda, Sérgio? Uma perda, meus pais. Eu tenho muita saudade. Papai e mamãe. Uma vitória? Uma vitória? Uma vitória? É, uma vitória é poder... Eu acho que eu tenho uma vitória dentro do meu espírito, do que meu pai me ensinou, de ser amigo de todos, de não ter pretensão de nada, não querer o que é seu, o que é dos outros, somente o que é seu. Eu acho isso uma vitória para o homem, quando ele amadurece nesse ponto, de conversar com as pessoas, sem perguntar nome, sem perguntar o quanto você ganha e o que você é. Isso é uma vitória. Brasil. O Brasil está passando por uma fase, passamos por uma fase muito difícil. De uns tempos para cá, nós estamos vendo uma tendência na melhora financeira, temos ainda muito desemprego, muitas falhas, nós não somos ainda um país novo, estamos indo com governos que erraram demais lá para trás, e praticamente está difícil. Eu acho que por mais sério que você põe um homem lá, os que estão lá, que são tortos, não vão deixar de fazer um Brasil melhor. E é difícil isso, de você falar, porque hoje, por exemplo, o povo brasileiro já não sabe nem em quem votar mais. Nós não temos mais em quem confiar, porque se um juiz de direito rouba do povo 168 milhões de reais, que é 70 milhões de dólares, um juiz em quem nós devemos acreditar, é muito difícil, não vamos julgar todos, é claro, nós temos uma justiça, temos homens sérios, mas, eu até li uma crônica no jornal, dizendo assim, não acharam o Lalau? Põe ele lá naquele programa da Globo, na linha direta, que em dois dias acham. Eles acham criminoso, que estão oito anos desaparecidos, como não acham o Lalau? Sabe, quem que está envolvido nisso? Por que que não acham esse homem? Como é que o homem se esconde assim? Bota, procura, se põe na Globo, no Fantástico, bota, mas deixa na linha direta, em dois dias eles acham ele. Nós não podemos mais confiar em homens assim, e tem que meter na cadeia, não tem conversa, nós não temos lei nesse país, só falta isso aqui, só lei, mas lei que se compra. Mas é bíblico, né? Maldito homem que crê no outro homem. É, é isso aí, e a gente ainda acredita. Um desejo, Sérgio. Um desejo? Olha, eu tenho, eu precisaria ser noivo da Xuxa, sabe? Essa conversa está muito séria, gente. Sabe que a Xuxa é a salvação do meu casamento, né? Verdade? É, porque ela não fez assim pra mim, porque eu dei que ela pediu. Ah, tá bom. Eu tive uma brincadeira. Eu falei da família agora, eu tô fazendo bobagem aqui. Um ídolo. Um ídolo. Aqui no Brasil? É. Eu respeito muito o Roberto Carlos, que ele fez uma carreira bonita, sozinho, sem atacar ninguém, e é um exemplo assim, de pai. Quando perde o DNA, ele faz imediatamente, e se for filho dele, ele assume com o maior respeito, e isso é uma coisa que eu admiro nele. E tem casos interessantes, que eu tava gravando com ele no Rio, e ele falou, Sérgio, eu levei o Fantástico do Minho, tem mais dois DNA. Eram duas meninas, de 12, com 14 anos. E aí dá negativo, quando dá negativo, cria frustração nessas crianças. Aí ele chama pra casa dele, conversa, explica, aqui a mãe era jovem e tal, mas a criança, com 10 anos, fica assim, é como o caso da filha do Ayrton Senna agora. E se não for? Já os testes já deram que o DNA, diz que ela não é filha. Talvez eles queiram exumar o cadáver do Ayrton, pra poder fazer outro DNA. Mas e se der negativo? Como fica essa menina de 10, 12 anos? Então eu respeito o Roberto por isso, ele tem esse cuidado até, porque não tem mágoa de quem peça um DNA pra ele. Tem postura? Tem postura, postura de amigo, de ser humano. Sérgio Reis, o que você não repetiria ou não faria mais na vida? O que eu não faria mais, não repetiria mais? Ah, não sei. Talvez eu tenha desagradado de alguém, ficado nervoso, sou italiano, isso eu não gosto de fazer mais. Entendeu? Eu sou com o sangue meio quente, quando eu começo a fazer coisa que eu não gosto, eu dentro da boca, pode ser quem seja. Eu sou meio turrão, eu não quero ser mais assim. Quero ver se consigo, que possa mudar isso. E o que você repetiria a dose? Eu seria cantor de novo. De novo? De novo. Eu queria nascer de novo cantor, porque a melhor coisa, a maior riqueza que eu tenho, é, ontem, por exemplo, nós fizemos um show no Teatro Marista, nós vamos fazer hoje, vê se você vai lá, tá bom, Dona Fausto? Com certeza. E é um show gostoso, com os filhos, com os músicos, e as pessoas chegando, eu falo, Sérgio, passei uma noite agradável, cantei, sua voz é gostosa. Não é que eu receba isso com elogio, quer dizer, eu atendi o objetivo de agradar as pessoas, que a função do artista é essa. O músico, o artista, não só o cantor, como o pintor, às vezes você olha um quadro, ele te faz um bem, você fica olhando, aquele das maçãs lá, olha que coisa bonita, coisa boa pra você. Isso é dom de Deus, eu queria isso de novo. Essa arte, ela está nata, e ela desabrocha, como é o caso dos teus filhos? Sim. Segue o exemplo, que vem de dentro de casa, portanto, pai, mãe, espelho para filho? Com certeza. Por isso que às vezes falam, ah, o cara é bandido, é preguiçoso, é vagabundo, é isso e aquilo, isso falta, falta segurança dos pais em casa, o ensinamento, quando jovem, os pais precisam aprender a dizer não, as mães mimam muito os filhos, os pais mimam muito, as avós estragam, e não pode ser assim, criança tem que aprender o que é não, porque ela vai ouvir na frente, mais pra frente, muitos não, eu ouço não até hoje, então isso é muito importante, você dá uma base pra criança, ensinar a realidade da vida, quando a criança é pequena, vem pegar naquele vaso, você fala não, aí depois já fica, ah, eu vou sair, não, você vai ficar em casa, vai pra dentro e fica quietinho lá, tem que aprender a ouvir não, a criança, tem que ter limite, tem que ter limite, tem que ter limite, porque hoje está muito comum, o garoto pegar a namorada, e trazer em casa pra dormir com ele, e os pais não falam nada, eu acho isso super errado, eles podem até hoje ter uma liberdade sexual, mas fora, o lar tem que ser respeitado, e eu vejo isso muitas vezes, muitas vezes, a Ruth é a rígida com isso, aí um dia estava lá, uma namoradinha do meu filho, ele começou a se beijar, e ela falou, menina, dá licença, vocês vão se beijar lá fora, aqui dentro de casa não, aí meu filho chiou e tal, a menina ficou chateada, que fique chateada, mas ela aprendeu uma lição, ela tem que entrar na casa dos outros, e respeitar, isso é sagrado, é um lar, vamos lá, vamos lá, daqui a pouco você canta, e encanta, vou cantar, vou cantar, eu estou bem de volta, ai coitadinho, eu me sinto anã perto dele, eu me sinto um amor, olha o meu tamaninho, você é que é homem, essas porcaria que tem, eu vai da macho, Sônia, não fica emocionada, Sônia, Sônia, vamos mexer na cozinha, Sônia, o que você está fazendo aí, Sônia, estou fazendo uns empanadas, empanadas, é empanada chilena, essa é argentina, mas a empanada é tradicional, é da argentina ou do Chile? eu acho que é da argentina, eu acho que é do Chile, aqui tem um argentino, a argentina, eu conheci ela há muito tempo, ele foi banido de lá do Buenos Aires, essa empanada, isso aqui você deixa fermentando, você deixa, deu uma refogada, fica de um dia para o outro, normalmente, às vezes até umas 12 horas, 12 horas, deixa na geladeira, é bom na cozinha, é, e a empanada é um prato delicioso, sensacional, sabe que eu tenho receita dele, você tem? eu tenho, eu peguei na TV, nossa, eu tenho, eles me põem para cozinhar, de vez em quando lá, eu faço um pesto de manjericão, que é maravilhoso, faço picanha no avesso, você pegou aquela da picanha, com farinha de trigo? não, não, uma outra, já uns dois anos atrás, tem a picanha com sal fino, e farinha de trigo, esse é o prato mais simples, onde é que eu estou aqui? aqui, ali, o prato mais simples para você, que é dona de casa, quando vai chegar uma visita, à noite, na hora do almoço, normalmente, visita, vem à noite, pega a picanha inteira, salga ela bastante, com sal fino, e depois, você põe farinha de trigo nela, e põe numa forma, põe numa forminha assim, limpa, gordura para cima, então é sal fino, farinha de trigo, em cima da gordura, você põe mais um pouquinho de farinha, para ficar crocante, vai ao forno, duas horas, 160 graus, aí perfuma, cozinha, e é fácil, depois você fatia, serve fatiada, é bom que as donas de casa, põem assim, uma água quente, na forma, de, como é o nome dessa de vidro aí? A de, a pirex, a pirex, é, eu, por exemplo, fervo uma água, e antes, quando eu corto a carne, que está quente, eu jogo uma água fervendo no pirex, e aqueço ela, para quando ela ir para a mesa, ela vai quente também, para não esfriar a carne, viu, ok, você não quer vir cozinhar, aqui no programa não? Vem, tudo bem, que mal tem, né? Olha, por favor, programem, para que ele venha, fazer aqui, é, os ingredientes nós arrumamos, para você. Eu vou fazer um pesto aqui, com, de manjericão, que vocês vão ver, que coisa maravilhosa, faço espaguete, e depois eu faço o pesto, no liquidificador, vai alho, vai queijo, vai orégano, óleo, azeite, é, espetacular. Combinado? Combinado, combinado.